Bom dia, ouvintes da BBC. É um prazer enorme estar aqui no dia de hoje com uma celebridade, que é o Thiago Camilo, um atleta olímpico. E nós, trabalhando aqui em prol do judô já há mais de 10 anos, eu tenho dois projetos sociais, um na cidade de Brota e outro na cidade de São Carlos. Na cidade de São Carlos é um projeto futuro e em Brota é um projeto nota 10. E hoje é um dia de muita alegria para esses meninos que estão iniciando e serve de motivação. E está perto do ídolo, do judô, que é muito raro, geralmente se observa muito pelos jornais e televisão. E hoje é uma oportunidade única para que esses atletas possam crescer e se sentir que no futuro é capaz de chegar ao ídolo como o Thiago Camilo. Nesses dois projetos que você desenvolve, quantas crianças são atendidas e qual é a faixa etária? Bom, eu trabalho na faixa etária de 7 anos até 14, mas não deixo também de incluir aqueles que aparecem abaixo de 7 e acima de 14, porque sempre aparecem alguns. E é uma oportunidade que tem aqueles que não têm condições de pagar uma mensalidade de incluir nesse projeto, que é uma maravilha. A gente tem resgatado grandes valores para a vida e dentro do esporte. Com toda certeza, muita qualidade de vida é proporcionada através desse esporte. Muita qualidade de vida. Eu tenho na cidade de Brota 120 alunos. Aqui em São Carlos eu tenho por volta de 80 alunos desse projeto. Então, incluindo os dois, dá mais ou menos 200 judocas. E nós temos tido grandes resultados, não só em termos de luta, mas em termos de comportamento, em termos de escola, principalmente, que a gente mais passa para esses alunos aí. A educação e a moral através do esporte. É, porque o judô não é simplesmente você subir no pódio. Lógico, nós ficamos felizes com isso. Mas, acima de tudo, a educação, a disciplina é o mais importante que a gente enfatiza para que a gente possa englobar ele dentro da sociedade. Parabéns pelo trabalho e um bom dia, 19BC. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Jornal DBC Web